Olá, eu sou a professora Lynn Bell e hoje nós vamos trabalhar o módulo 13, em que faremos uma análise dos estilos de época 1, ou seja, iremos viajar desde o século XVI até a primeira metade do século XIX. Passaremos pelos seguintes estilos de época, quientismo, barroco, arcadismo e romantismo. Para início de análise, nós temos que considerar que o quientismo, ou também conhecido como literatura de informação, ele não foi considerado por muitos teóricos literários como um estilo de época. Isso porque o quientismo compreende uma série de textos que eram feitos por portugueses enviados ao Brasil durante o período das grandes navegações. O que nós temos aí é o seguinte, é um registro de como eram as terras brasileiras. Então havia descrição de como eram os nativos, se a terra parecia ser próspera ou não, se haveria ali metais, se haveria possibilidade de ali ter metais. E aí, na verdade, uma resposta que essas esquadras mandavam a Portugal mostrando, olha, vale a pena a gente ficar aqui? Vale a pena explorar esse litoral? Ou não vale a pena? Como é que foi o contato com os nativos? O grande expoente desse momento foi o Pero Vaz de Caminha, que escrevia na esquadra de Alco Pedro Álvares Cabral. E aí o que você tem são textos exatamente com o objetivo da informação. Só que detalhe, ele é em português, né? Por isso, alguns teóricos não gostam de falar que o barroco, que o quientismo, compreende um estilo de época. Já passando para o século XVII, nós temos o advento do barroco. O principal expoente desse momento é Gregório de Matos. Gregório de Matos Matos foi um homem que viveu em um momento bastante conturbado. Nessa época, nós tínhamos ideias medievais, como o teocentrismo, que apareciam totalmente envoltas por ideias novas, relacionadas ao renascimento e humanismo, né? Essas ideias muito próximas ao antropocentrismo. Além disso, nós tivemos o advento da contra-reforma, da reforma e da contra-reforma religiosa. A Igreja Católica, vendo uma decadência do número de fiéis, começa num ato desesperado tentar, né? Por tentar resgatá-los. E aí, o que nós percebemos são novas religiões aparecendo, como o teranismo, o calvinismo, o anglicanismo, rebatendo diretamente com ideais da Igreja Católica. O homem, nesse momento, é um homem em conflito. Ele não sabe se acredita em tendências antigas, né? Que tinham sido a base das sociedades anteriores, ou se ele acredita nessas novas tendências. É o antropocentrismo versus o teocentrismo. É a razão versus a emoção. E o homem marroco está em meio a isso. Gregório de Matos mostra em diversos textos Exatamente esse embate. Sou um homem permeado pela religião? Ou devo me lançar aos prazeres mundanos? Devo pedir perdão a Cristo por aquilo que eu faço? Ou devo realmente assumir e simplesmente viver como uma pessoa qualquer, que não seja uma pessoa ligada à religião? O que nós podemos perceber aí, galera, é exatamente um homem, nesse momento de conflito, ele é dual. Ele apresenta características como dualismo, né? Significa exatamente esse embate, essa dialética, essa oposição de visões. Ele é um cara totalmente fusionista, né? O fusionismo é uma característica desse momento, exatamente fundindo ideias que são opostas. Não é raro aparecerem figuras de linguagem como antíteses, os paradoxos, que trabalham exatamente com essas ideias contrárias, com essas ideias contraditórias. A linguagem no barroco, ela é muito rebuscada. Vocês vão ver nos textos que eles trabalham com uma visão bastante invertida das frases, frases na ordem invertida. Isso porque é um homem que está em conflito. Então, ele não consegue passar as informações da melhor forma possível, né? Nesse momento, temos também escrevendo o Padre Antônio Vieira, que com seus sermões, começa a discutir vários questionamentos da época, vários questionamentos existenciais daquela época. Agora, voltando um pouquinho a Gregório de Marcos, a gente não pode esquecer que o Gregório tem uma corrente satírica que é muito forte, em que ele faz crítica direta a problemas político-religiosos da época, né? Faz referência a questões sociais, ele faz crítica. Tem um poema dele chamado Pica-Flor, em que a gente pode reconhecer esse Gregório bem satírico. Nós dizemos que, na verdade, Gregório tem três estilos na poesia. Ele trabalha com uma poesia religiosa, uma poesia lírica, lírica, amorosa, né? Que nós chamamos, e uma poesia satírica. E o Padre Antônio Vieira fica mais nos textos em prosa, né? Nos textos escritos em parágrafos, com seus sermões. Vamos lá! Amém.